Solta o leão, solta o leão, solta o leão Deixa acabar, deixa acabar Deixa acabar, deixa acabar Deixa acabar, deixa acabar É a maior torcida do Brasil, porra Vai se fuder, porra Que orgulho Que orgulho, velho Vocês não tem noção do que é ser Fortaleza Quer dizer, vocês tem noção, porra Olha isso, cara É a maior torcida do Brasil, porra Vai se fuder, porra Que orgulho Que orgulho A CIDADE NO BRASIL Vai se fuder!